Vai, 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 vai. Eu vi essa mina crescer, vi papai criar, eu também vi mamãe bater, Agora ela tá pedindo pra eu comer, agora ela tá pedindo pra eu comer, novinha. Crescendo que é piora na xeraca Crescendo que é piora na xeraca Enfrent na soca e não Por que senão cumerei teualom Vai vim e outra vai Por que senão cumerei Vai vim e outra vai Que mulher gostosa, toma no cu, então vem fumar maconha sentando no meu peru Ela quer imitar, é possível, ela quer imitar dela, eu botei a cabecinha, lá vinha, entrou em pane, lá vai pirocadão, o grilo da Putiane. A filha dela me deu, a coroa ficou puta, a filha dela me deu, a coroa ficou puta, a filha dela me deu, a coroa ficou puta, a filha dela me deu, a coroa ficou puta. Eu gostei da tua atuagem, com meu nome na tua virilha, com detalhe, com desenho, a trampa te patrocina, olha a audiência, puta rebala, hoje vai ter quebra quebra, bota no porra sereca, ela bota no porra sereca, para virar o rosa filhão da puta, e tu vem é do quem é que te pega. Bota no porra sereca, ela bota no porra sereca, para virar o rosa filhão da puta, e tu vem é do quem é que te pega. Se tua filha é de maior desse, ela faz o que bem quer, se tua filha é de maior desse, ela faz o que bem quer, a sereca é dela, ela dá pra quem quiser, a sereca é dela de todo, entendeu? Se tua filha é de maior desse, ela faz o que bem quer, se tua filha é de maior desse, ela faz o que bem quer, a sereca é dela, ela dá pra quem quiser, a sereca é dela, ela dá pra quem quiser. Fala pra o lo', que queria f*** ir queim butar, pra ti tá tá noite toda, fica xereca, é a moça, fala rola, s образом com o faça fica xereca, é a moça foi xereca, é a moça, fala rola, senta com o faça um jeito da mga que pode se botar, pro titán tá noite toda fica xereca, é a moça fala rola, senta com o faça fica xereca e a moça, fala rola, senta com o faça Vai vai fumar, fuma, fuma fumar Foder, fumar fuma, fuma, fuma fuma, fuma Fode, 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 fode Eu vi essa menina crescer Vi papai criar e também vi mamãe bater Agora ela tá pedindo pra eu comer Agora ela tá pedindo pra eu comer Novinha Mal cresceu, tá que piru na xereca Mal cresceu, tá que piru na xereca Mal cresceu, tá que piru na xereca Savada Mal cresceu, tá que piru na xereca Mal cresceu, tá que piru na xereca Cala o gritão Sim, mas vai pro bene O bene é o meu Sim, mas vai pro bene O bene é o meu